Tá de noite já? Tava certo que com os blocos, o problema é que o repetidor não gera sinal com bloco em cima ou embaixo. A redstone precisa estar no bloco ao lado, é verdade. Por isso que eu vou usar bloco de redstone. Não tem esse problema, né? É aqui que não gera. Perderia o sinal. É só botar um bloco e eles vão ligar. Ah, tem que estar em cima. Acabei quebrando aqui. Vou botar um bloco aqui em cima e me liga. Só ligar quando chegar a torre. Já tinha feito isso já, mas faz muito tempo. Ou era um bloco normal com uma tocha de redstone do outro lado. O problema é lembrar. O que o vendedor ali vende. Ah, ele cobra muito caro. Não compensa não. Aqui ele continua a ligação. É aqui então. Mas ele não vai quebrar. Aqui ele ligou. O que se eu colocar aqui do lado? Ah, quer saber? Eu já sei como fazer isso. Cadê meu repetidor? Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui eu acho que eu tenho que botar mais um. Ah, eu quebrei. Ah, eu quebrei. Não tem problema não. Eu faço outro aqui. Cadê? Cadê? Fiz logo um monte. Só que a sua pedra desfunciona, galera. Depois eu vou reaprender a fazer a ligação que eu falei pra vocês. E aí vai ficar bonito. Pronto. Agora sim. Funcionou. É que eu precisava de mais um espaço pra colocar o repetidor. Se eu botar só o repetidor, que nem o Alton falou. Se eu botar só o repetidor e o bloco cair, ele quebra a ligação. Se eu fizer mais um pra frente, ele mantém a ligação. Agora tá tudo funcionando. E agora a gente vai fazer o teste da colheita. Vamos tirar tudo que tem no baú. Vamos apertar o botão da colheita. Olha, ele jogou tudo pra cima. Ai, caramba. Cai aqui. Amadilha. Vocês viram? Ficou tudo pra cima. Eu não vou botar mais fone aqui não, só por causa de um que caiu do lado. Você viu que ficou tudo pra cima, né? Agora eu vou descer eles de novo. E agora eu posso plantar. Show, né? Deixa eu ver se já chegou tudo. Ainda tá chegando. Isso só a primeira colheita já deu mais de dois packs. E tem esses dois aqui que eu peguei também. Show de bola. Ó, ainda tá enchendo. Demorou, mas valeu a pena, hein, galera? Falo você. Lembrando, galera, que agora... Nossa, mais de três packs. Agora de tarde a gente tem live de Minecraft Dungeons, hein? Vamos. Seguir rumo aí. Quem sabe a gente já não zerar agora de tarde. Pelo que eu ouvi falar, depois que você passa do último, ele... Ele foge pra uma próxima missão. Caraca, não vai parar não. Deixa eu dar um tempinho aqui, né? Ah, chegou até uma tocha de redstone aqui, pô. É, o chato dessa farm é isso aqui, né? Você tem que replantar. Mas pelo menos é uma vez só e você consegue... Quantas? Quantos packs? Um, dois, três, quatro, cinco packs mais ou menos. Cinco packs em cada clique. Acho que vale a pena, hein? Vale o like de vocês aí, hein? E galera, quem não é inscrito no canal, por favor, né? Tá perdendo tempo aí, ó. Mais de oito mil vídeos daqui a alguns meses. Quem sabe a gente não chega no vídeo de um número nove mil. Totalmente de graça, hein? Você paga Netflix, você paga os streams aí. Mas aqui é de graça. Quase nove mil vídeos. Só vou descansar quando chegar nos vinte mil vídeos. Acho que dá pra dar uma parada pra... De uns dois dias. Aí a gente continua. Não é só quantidade aqui não, hein, galera. É qualidade também, pô. Galera aí já tá acompanhando tem alguns meses que a gente começou a fazer live aqui no canal. Tá dando muito certo. Agradecendo aí o pessoal que tá sempre acompanhando. Não perde uma. Live de GTA de Minecraft. Lembrando que Minecraft é toda terça, hoje. E sábado. E agora a gente tá fazendo pela manhã o Minecraft Survival. E pela tarde o Minecraft Denzel. Live de GTA. Toda quinta e domingo. E no dia. Segundo e quarta, por exemplo. Se eu não faço live, eu ouço pra poder editar vídeo. Ainda sou eu que acredito, galera. O canal aqui já tem cinco anos, mas... Infelizmente a gente ainda não tem uma estrutura legal. Conto aí com o apoio dos membros do canal. A galera que tá virando membro tá ajudando pra caramba. Já agradeço desde já. Carla, Elton, Jonathan, Alice. Todo mundo aí que tem entrada garantida aqui no canal, hein? Membro pode entrar pra jogar com a gente em live, offline. A hora que quiser. Basta eu tá online e você pedir que eu libero na hora. Normalmente quando eu entro eu já deixo aberto pros membros, né? Só o Minecraft que tá bugando ainda. Porque a Microsoft ainda não resolveu o bug. Eventualmente um ou outro consegue entrar online aqui, mas... Tá muito bugado. Vamos lá. Eu não fiz muito alto, né? Justamente porque eu tenho que voltar plantando, né? Então eu fiz cinco andares, que é o que dá pra fazer sem ter que ficar pulando. É, a gente conseguiu, sei lá, uns seis, cinco, seis packs. Um clique só. Mas também estamos gastando uns três aqui pra plantar. Dá dois packs por ver, né? Tudo mal, galera. Eis aí nossa farm. Ainda mal acabada, vocês tão vendo aqui, né? Mas depois eu vou dar uma arrumada nela. Pra ficar tranquilos. Ainda sobrou quase dois packs aqui. Vamos guardar bagunça e se preparar pra finalização da nossa live de hoje. Fizemos bastante coisa hoje, hein, galera? Ah, eu não peguei o ferro que tava laçando lá na fornalha. Falar nisso, eu ainda vou fazer a fornalha industrial. Botar carrinho com trilho em cima de um monte de fornalha. Vocês vão ver. Vou ver se dá pra fazer com a fornalha potente também. Eu acho que dá. Só 36? Pouquinho, né? É, mas também, né? Não foi muita coisa que a gente pegou. Mas pelo menos eu nem feio aquela outra caverna que tá ali embaixo. Sobrou glowstone. Pedra de glowstone. Vamos lá, vamos guardar os itens. E eu tenho que fazer pistão, repetidor. Tem que fazer isso tudo. Repetidor, eu tô precisando mesmo. Pistão, acho que eu vou precisar de pistão grudento. Mas eu não vou fazer muito não, porque vai gastar slime bom. E eu tenho pouca, né? O que eu tenho muito, com certeza, é redstone. E carvão. Carvão eu tenho pra caramba também. Vamos lá, hein, galera. Caminhando pro final aí. Já de antemão agradeço a todos vocês que participaram ativamente. Me dando umas dicas aí. Elton, Gabriel Gamer. Galera que tá sempre com a gente aí. E lembrando mais uma vez, hein. Dias de live do canal. Toda terça, quinta, sábado e domingo. Depois eu faço mais. Não preciso fazer mais agora, não. Vamos guardar o ferro. Eu também vou precisar de muito mais. Profissional Editor, por causa da quarentena. Outro game que eu descobri por mês. Ah, vocês estão conversando entre vocês, tá tranquilo. Vamos lá. Deixa eu guardar isso aqui, a bétula. E eu tenho que recuperar meus itens, hein. Careta de diamante. Reparação e eficiência. Essa parte aqui já tá quase no fim já, né. As que já estão meio usadas eu vou deixando aqui. Porque não acabou ainda, né. Vou colocar essa muda ali. Eu tenho que pegar madeira. Só que esse meu machado aqui já tá nas últimas. E eu já recuperei ele muito. Então não dá pra fazer agora, né. Pô, que diferença, hein, galera. Tava na horizontal. Eram quatro troncos. Agora a gente tem dez troncos na vertical. Bem melhor assim. Galera aí dando as dicas cirúrgicas. Muito obrigado a todos vocês. Ah, tá aqui, ó. É, a nossa farm de bambu. Eu ainda vou dar uma melhorada nela, galera. Ficou desse jeito aí que vocês viram. Tá funcionando, tá de boa, mas... Ah, sim. Me disseram que ela cresça até 25 blocos. Eu vou ter que aumentar aquela lá. Né, ela tá funcionando bem. Eu já tirei duas vezes. Pô, até ovo de galinha. Eu tirei duas vezes só. Olha o tanto que já tem. Tá uma coisa pra caramba, né. Mas eu quero fazer duas fileiras maiores do que essas aqui. Esse cara aqui, ele cobra muito caro. Ele cobra esmeralda. Eu tenho um pouco de esmeralda. Enquanto eu não tiver minha farm, minha feira de villagers, eu não vou comprar coisa com ele, não. E as coisas que ele vende, eu já tenho. Então, pra mim, não serve de nada. Olha lá. Então eu fiz oito. Posso fazer 25 de altura. É isso que eu vou fazer. Acho que no próximo, né. Olha lá. Alguns crescem, outros ficam mais baixos, né. Mas vou esperar. Posso fazer 25 de altura e posso fazer uma linha, ó. Daqui até o final lá. Se eu quiser. O problema é fazer muito perto aqui do mapa. Já tá começando a lagar algumas coisas. Vai ter um lag do caramba. Eu vou ter que tirar essas plantações daqui, ó. Trigo vai ser a primeira. Eu acho que eu vou jogar pra lá, ó. Fazer uma plantação gigante de trigo. E aí depois eu vou ter que atualizar o mapa, né. Pra falar nisso, esses três cantos do meio aqui, eu acho que já dá pra dar uma atualizada. Aqui não mudou nada. Acho que o de cima vai mudar, hein. Aí, ó. O de cima já mudou, ó. As duas farms. Nesse daqui, acho que também não vai mudar muita coisa. Mudou um pouquinho. Por causa da floresta. Nesse daqui, não mudou nada. É, o resto eu ainda não tô explorando e não tô mudando, né. Ah, eu acho que a daqui... Não, não foi suficiente pra mudar no mapa, não. Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco até aí. Se você por acaso tá vendo a live e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Apesar de quatro lives por semana. Mais ou menos uns quatro a cinco vídeos novos todos os dias. E mais de 8.500 vídeos no canal, galera, pra vocês maratonarem à vontade. Divididos em mais de 60 playlists. Vocês não têm o que se arrepender. Totalmente de graça, galera. E os que forem membros e resolverem ajudar financeiramente o canal, toda vez que eu tiver em live, online, offline, independente disso, vocês podem entrar e jogar com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.